Prazer, aqui é Daniel Sasseri, futebol da Seleção Brasileira de Reggae. Então é uma coisa incrível, né? Fui morar na França há muito tempo, voltei faz três anos no Brasil para poder jogar pela Seleção. Nunca pensei em voltar para o Brasil, ainda mais nessas condições para jogar reggae, viver do reggae. Então para mim foi uma oportunidade única e estou abraçando. Um sonho, né? É, Nova Zelândia, quem conhece o povo de Reggae, Nova Zelândia, pensa já dos melhores do mundo, o ACA. Um sonho, sonho de desde criança você ver na TV, agora ver de frente no campo, taquilar eles, competir contra eles. É um sonho histórico para o Brasil. Eu não estou realizando ainda, eu não estou conseguindo imaginar aquela cena que depois do hino, colocar o time inteiro junto, na frente deles. Eu já vi uma vez de frente assim, na arquibancada, né? É uma pressão, arrepio total, então no campo vai ser... Acho que eu não vou conseguir descrever agora o momento. Vamos ver a sábado. Ainda mais que eu estou com meu irmão também, então é... Cada vez é especial, né? Entra no campo, pensa no... É um momento em que se esquece do reggae, você pensa em você, a sua família. É muito interior, né? Essa alma mesmo que canta. É o coração, você sente vibrar todo mundo, seus amigos em volta. É o único mesmo. A sensação é o único mesmo. E aí galera, tudo bom? Não se esqueça de seguir o canal AmaRugby. Um trabalho muito importante aqui em volta da seleção. Apoia ele e tamo junto.